Quem é invencível ter uma baita história, todo mundo sabe, mas e se alterássemos algo nela? E se acontecesse uma luta entre o imortal e uma prova de balas, quem sairia vencedor? E mais, que mudanças isso traria para o universo? Fico curioso, então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve, iluminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há alguns meses atrás, eu fiz uma enquete sobre teorias de invencível para trazer para o canal. Vocês gostaram bastante da ideia, mas por motivos de falta de criatividade, eu acabei demorando para trazer para o canal. Mas aqui estou eu, e hoje com uma baita teoria. E se o imortal lutasse com o Bulletproof, já avise o que vai ser uma luta insana. Insano também seria se você deixasse seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva, para crescermos mais e mais nesse YouTube. Além de claro, se você tiver outra ideia para futuros vídeos desse quadro, deixe aí embaixo nos comentários, pois eu posso ler, e isso pode virar vídeo no futuro. Recado dado, bora para o vídeo. Contexto Para a teoria fazer sentido, temos que pôr um contexto. E que contexto seria melhor? Bom, o melhor momento para essa teoria acontecer, seria no capítulo 121 de Invencível, onde Bulletproof se tornou um traidor, traindo seus amigos e se aliando a robô. Ele estaria escoltando o imortal até sua cela, após o mesmo ter sido capturado. O imortal estava com uma bomba implantada em seu corpo, que era parte do plano dos heróis. Porém, um pouco antes da bomba explodir, Zandali iria tentar conversar com o imortal, na tentativa de fazer ele o desculpar. Imortal se irrita com aquele papinho, dizendo que ele nunca iria perdoar Zandali. Bulletproof então se torna um pouco mais grosso, dizendo que ele fez tudo aquilo para o bem. Ambos iniciam uma discussão, até que o imortal se irrita e consegue se livrar das algemas. E então golpeia Bulletproof, o mandando para fora da agência global de defesa. Fazendo assim, o plano dos heróis falhar. Confronto Quem viu meu vídeo sobre os poderes do imortal, ou a história do Bulletproof, sabem que eles possuem poderes bastante elevados, se comparado a humanos comuns e até outros heróis. Mas sempre ficou a dúvida, quem é mais forte? Eu andei pesquisando, e essa teoria também pretende responder isso. Imortal acerta Bulletproof, que receberia os golpes, mas logo tentaria contra-atacar. Os golpes de imortal fazem pouca efeito em Zandali, já que são, por energia cinética, a energia que Zandali absorve. Em contrapartida, os ferimentos, ou golpes muito fortes, também não afetariam muito o imortal, por causa da sua grande resistência e imortalidade. A luta iria se manter no céu por um bom tempo. Com o tempo, Zandali iria ficar mais rápido, mais forte e mais resistente, já que ele iria absorver um pouco mais de energia cinética gerada pelos socos do imortal. Mas claro, tudo isso tem um limite. Zandali não consegue se manter muito tempo nesse estado, pois ele acaba conseguindo absorver mais energia do que ele consegue manter, e começa a se sobrecarregar, ao ponto de não conseguir se defender tão bem. Imortal é mais experiente. E como vimos, ele consegue lidar, mesmo que por pouco tempo, com pessoas mais fortes do que ele, como foi o caso de Omni-Man e Robô, e a diferença de Zandali para ele não seria muito grande. A luta iria se manter, e Zandali iria se sentir mais e mais ferido, porém, ele também iria golpear bastante. Imortal estaria visivelmente mais ferido que Zandali, mas nem um pouco mais fraco. A luta se estende por toda a cidade. Eles se chocavam em prédios, casas e pegavam carros e atacavam, mas ainda era incerto um vencedor. Porém, Imortal utiliza a maior fraqueza de Zandali, Agarronz. Ele segura Brutiproof e começa a enfocar ele, aonde ele teria menos capacidade de se defender. Já que Agarronz não possui muita energia cinética, Zandali começa a perder a consciência, porém, ele para de se segurar na luta, e rapidamente usa toda a sua força, atravessando sua mão no peito de Imortal e puxando o seu coração. Assim, vencendo a luta. Consequências Com a vitória de Zandali, consequências imediatas iriam acontecer. A primeira é que Zandali nunca teria sua enorme cicatriz de queimadura, pois ele ganha ela quando Imortal se explode. E como eles brigaram e Imortal não se explodiu, Zandali não recebeu essa marca, que ele deixava para pagar todas as mortes que ele cometeu. Outra consequência é que os heróis iriam continuar presos, e então Rex teria mais facilidade de convencer esses antigos aliados a seguirem as suas ordens. Tudo isso a curto prazo, mas, em um longo prazo, acredito que as coisas mudariam um pouco mais. Longo prazo Cinco anos se passam desde a luta de Imortal e Zandali. Zandali iria estar usando a roupa de Invencível, e estaríamos no meio dos acontecimentos finais da Kaki, aonde todos estariam enfrentando Rudolph e seus robôs, com Zandali ajudando. Esses cinco anos o fizeram ficar bem mais pensativo, vendo as coisas horríveis que ele fez, como matar o seu pai, trair seus amigos, e agora lutar de novo contra seus amigos. Zandali acaba tendo um choque de moral, e, em uma luta com Atom Eve, ele finalmente percebe o que é certo. Bud Proof trai robô, e começa a ajudar os heróis da batalha contra ele, lutando contra vários dos androides de robô. Até que finalmente Invencível vence robô, e a paz na terra volta, mas as coisas não seriam tão simples. Redenção Os Guardiões do Globo iriam voltar à ativa, e Mark e todos os Viltrumitas, menos Marcos e a sua irmã, sairiam da terra. Zandali não iria participar de imediato dos Guardiões do Globo. Os outros heróis não iriam confiar nele, por causa da sua traição com o robô. Alguns anos iriam se passar. Zandali teria abandonado o traje de Invencível, e voltado a agir como Bulletproof, agindo apenas como um herói solitário. Até que ele conhece Marcos Murphy, o Kid Invencível. E meio que se sentindo ocupado, e querendo se redimir, Bulletproof iria começar a agir como um certo mentor para Marcos, tentando o fazer seguir um caminho bom, e não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Novamente, algum tempo iria se passar. Zandali teria ficado alguns bons meses guiando o novo Invencível, para ele se tornar um herói melhor. Ele acaba se encontrando com o Imortal, e ambos têm uma discussão. Zandali realmente se mostrava arrependido de tudo que tinha feito, e de suas traições e crimes. Com muita discussão, Imortal perdoa Bulletproof, mas ele teria que buscar o perdão também dos outros heróis. Imortal ajuda Bulletproof nisso, o colocando novamente como membro dos Guardiões do Globo, e assim acabando a teoria. Salve, salve, Illuminati aqui. Se você gostou do vídeo, e quer fortalecer o canal, deposita seu like aí embaixo, para o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo. E se não for inscrito, se inscreva. E claro, um agradecimento especial, para os membros que estão aparecendo na tela. Se você quiser se tornar um membro também, tem um link aí embaixo, que vai te levar direto para a aba de inscrição de membros. Recado dado, eu sou o Illuminati, e até a próxima!